Foi deflagrado pela Polícia Federal a Operação EG4 em Governador Valadares. O mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa de um suspeito. Alessandro Garcia está de volta aqui para falar com a gente. Ô Alessandro, te cumprimentei, não consegui ouvir você. Boa tarde pra você. Ei Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Então Nico, este homem, ele é de Governador Valadares e ele é investigado pela Polícia Federal por crimes de armazenamento e disponibilização de conteúdo envolvendo abuso sexual de criança e adolescente. A Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa dele e durante essa etapa, né, dessa operação, Operação EG4, foi apreendido um computador. As investigações da Polícia Federal indicam que esse homem suspeito, ele guardava, ele armazenava ali na casa dele, ele compartilhava e também vendia arquivos de imagens contendo cenas de abuso sexual infanto-juvenil. Ele vendia esses materiais pela internet e também por meio de um grupo de aplicativo nas redes sociais. Para esse tipo de crime, conforme o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a pena pode chegar até 10 anos de reclusão, Nico. E a gente continua acompanhando essa situação, continua acompanhando todas essas etapas aí dessa operação desencadeada pela Polícia Federal, Nico, e eu volto com você aí no estúdio. Olha, essa década fase que vai se cumprindo, né, outros materiais são recolhidos, enserjam outras diligências e por aí vai, né. É, por isso aí, Egeia 1, 2, 3, 4, e vamos ver até onde vai essa odisseia, né. Obrigado, viu, Alessandro?